Olá, após dois anos sendo realizada de forma híbrida, com boa parte da programação online, a tradicional festa cultural da Goiaba volta às ruas históricas de São Bartolomeu, Distrito de Ouro Preto. A 25ª edição da festa começa na próxima sexta-feira e vai até o domingo. Durante os três dias de comemorações, moradores e turistas vão poder assistir apresentações artísticas, documentários e peças teatrais e também participar de oficinas. Veja agora as principais atrações do evento. A festa será aberta às 6 horas da noite como exposição em homenagem aos doceiros do Distrito pelos 14 anos de patrimônio. Você vai poder conferir a arte de São Bartolomeu na Casa da Festa. Às 7 horas da noite, no Adro da Igreja Matriz, será exibido um documentário sobre a tradição dos doces produzidos na localidade. Na sequência, haverá diversas apresentações artísticas. No sábado, às 10 da manhã, o organizador da Festa Cultural da Goiaba, Eduardo Tijolo, vai oferecer uma oficina de doces lá na Rua do Carmo. De umas 4 da tarde, no Adro da Igreja Matriz, será realizada uma recriação infantil com diversos brinquedos. Logo após, as crianças vão poder assistir a peça A Viagem de um Barquinho. Às 5 horas da tarde, o grupo Cativeiro vai realizar uma roda de capoeira. Às 7 da noite, será apresentada a peça teatral adulta Romeu e Julieta ou Queijo com Goiabada. A partir das 8, o público vai poder conferir diversas apresentações artísticas. No domingo, às 10 da manhã, o Eduardo Tijolo volta à Rua do Carmo para oferecer mais uma oficina de doces. Às 11, no Adro da Igreja Matriz, será realizada a apresentação do Boi da Manta, de São Bartolomeu. Às 2 da tarde, o Adro da Igreja recebe a peça Histórias da Linguaruda, com a atriz Maria Denobili. E apresentações artísticas encerram a festa a partir das 3 horas da tarde. A Festa Cultural da Goiaba é organizada pela Associação dos Doceiros e Agricultores Familiares de São Bartolomeu. Segundo a associação, a festa vai seguir todos os protocolos de biossegurança contra a Covid. E a programação completa da festa você encontra na página turismo.ouropreto.mg.gov.br. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre muito bom ter a sua companhia. E a pole, é sempre bom ter a sua companhia. Mas a também escolhuta para a sua companhia. E a próxima banda da música.